Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre reportagem. Ler e analisar uma reportagem, identificando seus elementos constitutivos e finalidade, localizar informações implícitas e explícitas na reportagem e rever os elementos que compõem uma reportagem, indicando sua finalidade. Conosco, além da nossa equipe maravilhosa, nosso intérprete Natan. Tudo certinho aí, Natan? Firme para a reportagem? Vamos embora então! A pergunta é, que história de amor pode inspirar um projeto? Será que existem histórias inspiradoras? Você já conhece alguma história que inspirou algum projeto? Você já leu a famosa história de Romeu e Julieta? Conhece essa história? Gosta de receber ou de escrever cartas? Atualmente até e-mails, né? A carta moderna? Quais são os elementos necessários para se escrever uma reportagem? Você lembra? Então vamos anotar no Jamboard os elementos da reportagem das quais se lembram? Faz aí que eu já volto! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto